Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bosa no Treinamentos e nesse vídeo de Linux Fedora nós vamos abordar alguns arquivos de configuração do sistema relacionados a contas de usuário e grupos. Mais precisamente a gente vai falar dos arquivos barretc barra pswd e barretc barra group. No próximo vídeo a gente vai falar sobre outros arquivos de configuração também relacionados a contas de usuário. Legal? Bom, então vamos lá. Já estou com o terminal aberto aqui no sistema e eu vou, para começar, eu vou chamar as páginas de manual desses arquivos, para a gente dar uma olhada rapidinho. E depois eu vou abrir os arquivos para a gente explorar dentro deles. Então eu vou começar pelo arquivo pswd, que fica dentro do diretório barretc. Para a gente chamar a página de manual desse arquivo, a gente faz assim. men, a gente escreve o nome do arquivo, pswd, e aí a gente coloca um ponto 5. Porque eu quero a seção 5 das páginas de manual, que tem a ver com esse arquivo. Se a gente chamar só men pswd, o que ele vai trazer para a gente é o utilitário pswd. Que como diz aqui, é utilizado para atualizar os tokens de autenticação do usuário. Ou seja, trocar a senha do usuário. Não é isso que eu quero, eu quero o arquivo de configuração. Então eu vou sair daqui e vou escrever men pswd.5. Então sempre que você quiser acessar uma seção específica das páginas de manual, você coloca depois da palavra-chave, .5. E aí quando eu dou Enter, ele traz arquivo de senhas, password file. Agora ele vai falar do arquivo que nos interessa, que é o pswd. Legal? Esse arquivo fica no diretório barretc. Aqui está o caminho completo dele. E ele é um arquivo de texto que descreve as contas de login do usuário no sistema. Então se você quiser saber se o usuário tem conta no sistema, é só olhar dentro desse arquivo. E ele traz algumas outras informações também sobre a conta do usuário, como a gente já vai ver. Ele tem permissão de leitura para todos os usuários. Então eu estou logado como root. Mas se você estiver logado como seu usuário comum, você vai conseguir ler esse arquivo também. Não é necessário ser root ou administrador para fazer a leitura desse cara aqui. Porém, para escrever dentro do arquivo, ao fazer alterações nele, você tem que ter permissão de superusuário, ou seja, de root. Certo? Bom, ele fala aqui em arquivo de senha, porque antigamente, há vários e vários anos, esse arquivo armazenava senhas. Mas hoje, aliás, já há um bom tempo, esse arquivo tem a função de armazenar informações sobre contas de usuário. E as senhas ficam em outro arquivo. Na verdade, um hash da senha fica em outro arquivo, que é o que a gente vai estudar no próximo vídeo. Certo? Muito bom. Vamos descer um pouquinho aqui. Esse arquivo possui campos. Os dados ficam separados em campos. Cada campo equivale a uma coluna dentro do arquivo. E as colunas, elas são separadas por dois pontos. Então, essas daqui são as colunas que você vai encontrar dentro desse arquivo. São sete colunas. Coluna nome, password, que é senha, uid, gid, gecos, diretório e shell. Então, quando a gente abrir o arquivo, você vai ver todas essas informações separadas por dois pontos. E qual é a função desses campos? O nome é o login do usuário. Não é o nome completo do usuário, é o login dele. A palavrinha que ele utiliza para logar no sistema. Bem simples. Não pode ter letras maiúsculas aqui. Password. Era um campo que antigamente tinha a senha do usuário, mas na verdade agora ele traz apenas um caractere de código, indicando se o cara tem senha ou não. Então, pode ter um asterisco ali, pode ter uma letra X. O X significa que o usuário tem uma senha e essa senha está hashada ou criptografada lá no outro arquivo, que é o barra etc barra shadow. Muito bom. E o id é o número de identificação do usuário interno do sistema. Por exemplo, o root tem o id zero. E o seu usuário vai ter o seu próprio id. O gid é o número de identificação do grupo primário do usuário. Então, o número de identificação do grupo primário. Cada usuário vai ter o seu. O próximo campo é o gecos, que também é chamado de campo de comentário. Esse é aquele campo que tem, por exemplo, o nome completo do usuário. Quando você instala o sistema, por exemplo, você coloca em algum ponto da instalação e cria a conta do usuário. Ele pergunta qual o nome completo do usuário. Você coloca o seu nome completo e esse nome completo vem para esse campo aqui. Dependendo do sistema, você pode ter informações adicionais também nesse campo. Por exemplo, o número da sala, telefone, etc. Muito bom. Aqui tem uma explicaçãozinha do porquê dessa sigla gecos. É uma explicação histórica apenas. Depois você abre o manual e dá uma olhada. Próximo campo é o diretório. É o diretório home do usuário. Ou seja, o diretório de perfil onde o usuário coloca os seus arquivos. E o último campo é o shell. Que é o shell padrão que o usuário vai rodar quando ele estiver logado. Por exemplo, o shell padrão para a maioria dos usuários é o barra bin, barra bash. Mas ele pode ser diferente dependendo do usuário. Por exemplo, se for um usuário de sistema. Um usuário de serviço do sistema. Ele pode ter um shell diferente como o bin.sh. Ou simplesmente não ter shell. Ou seja, não roda nada na linha de comandos. Muito bom. Então a gente viu rapidamente a página de manual. Aqui desse arquivo de configuração. Agora a gente vai abrir o arquivo de configuração para ver o que tem dentro dele efetivamente. Para abrir, a gente pode usar o bom e velho cat. E especificar. Barra etc. Barra pswd. Enter. E está aí toda a informação dentro dele. Olha quanta informação que a gente tem. Bom, eu acabei de mostrar que as informações ficam divididas em colunas. E as colunas são separadas por dois pontos. Então agora fica mais simples entender essa informação toda. A primeira linha desse arquivo, que é esta linha aqui, tem informações sobre a conta do root. Então veja só. O nome de login, root. Na segunda coluna, o x, indicando que existe uma senha para esse cara, mas a senha não fica nesse arquivo. O número de identificação do usuário, o id, que é zero. E o gid, ou gid do usuário, do grupo do usuário, também é zero. Depois os comentários, informações adicionais. No caso do root é só a palavra root mesmo. O diretório padrão do cidadão, para o root é barra root sempre. E finalmente, o prompt dele, o shell do usuário, que é o barra bin, barra bash para esse cara. Aí você vai notar que existem outras contas aqui embaixo, que são contas de serviços do sistema. Por exemplo, conta LP, line printer, conta route, conta mail, de correio, conta FTP, serviço de FTP, assim por diante. Aí tem o mesmo tipo de informações aqui. E no final, você vai ver qual é o shell de login. A maioria deles tem no login, porque são serviços que não fazem login no sistema. Quem faz login são usuários. E falando em usuários, lá no finalzinho do arquivo, a gente vai ter mais usuários. Por exemplo, eu, meu próprio usuário aqui. Então, meu usuário chama-se Fábio, o login dele é Fábio. Também tem uma senha para esse cara. O meu ID é 1000. Para os usuários comuns do sistema, o ID começa a apontar a partir do 1000. Então, o primeiro usuário criado, fora o root, vai ter o ID 1000. E os próximos tem 1000, 1000, 2000 e 2003 e assim sucessivamente. E o meu grupo primário também tem o GID 1000. Ele está marcado aqui. As minhas informações adicionais, os meus comentários. Só tem meu nome, Fábio dos Reis. Depois, o meu diretório padrão, barra ROM, barra Fábio. E o meu shell, que é o barra BIM, barra BESH. Padrão para todos os usuários. Certo? Então, é um arquivo bem simples de trabalhar, de entender o seu conteúdo. E sempre que a gente criar um usuário novo, o usuário vai ser acrescentado aqui no finalzinho desse arquivo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como criar usuários usando a linha de comandos. E aí você vai, entrando nesse arquivo, ver os usuários criados ali dentro com as informações que você adiciona ou que você altera. Se você altera a informação do usuário, ela vai ser refletida também aqui dentro. Certo? Então, esse aqui é o arquivo, barra ITC, barra PSWD. Vamos agora para o próximo arquivo, para o segundo arquivo do nosso vídeo, que é o arquivo de grupos, barra ETC, barra GROUP. E para a gente ver a página de manual dele, é o mesmo esquema. Man, GROUP, eu quero a seção 5, que traz arquivo de grupos de usuário. Então, esse arquivo, barra ETC, barra GROUP, GROUP no singular, ele é um arquivo de texto que define os grupos do sistema. Então, todos os grupos do sistema, seja grupos padrão de usuário ou de serviços, estão dentro desse arquivo. E a ideia é parecida com a do arquivo PSWD. Uma entrada por linha e os dados em colunas separados por dois pontos. Só que aqui a gente tem menos colunas. A gente tem a coluna número 1, que é o GROUP NAME, o nome do grupo. A segunda é uma senha, que pode ou não existir para o grupo, geralmente não. Depois o GID, o número de identificação do grupo. E depois, a última coluna é a lista de usuários que são membros daquele grupo. Aqui embaixo tem a explicação. O nome do grupo, a senha criptografada do grupo. Se o campo estiver vazio, não é necessário o senha, que é o mais comum. Mais para frente, nos vídeos que a gente vai estudar ao longo do caminho, eu vou falar mais a respeito de senhas de grupos, para que elas servem e como configurá-las. Depois o GID e a lista de usuários. A lista de usuários é sempre separada por vírgulas. Então, eu posso ter vários usuários membros de um grupo, desde que os seus nomes de login estejam separados por vírgulas. Bem simples. Então, vamos olhar dentro do arquivo original agora, para ver o que a gente tem lá dentro. Para isso, eu vou usar de novo o cat, barra etc, barra group. Este também é elegível por qualquer usuário. E quando você abre, você tem este conteúdo aqui. Veja que ele é mais conciso, porque tem menos colunas. E a primeira linha dele aqui é o grupo do usuário root, grupo primário do root. Então, só root, o x e o GID do grupo, que é zero. Então, para o root, o GID desse grupo é zero. Tem dois pontos aqui no final e aqui na frente, não tem nada aqui, certo? Mas isso aqui também é uma coluna. É a coluna que mostra quais usuários são membros daquele grupo. No caso, não temos nenhum usuário aqui na frente, membro do grupo root, além, obviamente, do próprio usuário root. E a mesma coisa vai se repetir para estes outros grupos, que são serviços do sistema. Aqui, por exemplo, nós temos um grupo will, um grupo de administradores do sistema, que usa o GID 10 e que tem como membro o usuário, Fábio. Então, o meu usuário é membro deste grupo também. Descendo aqui, a gente tem outros grupos. E lá embaixo, no final de tudo, eu tenho o meu grupo, meu grupo primário. Esse grupo é associado ao meu usuário. E olha só o GID dele. 1000, como a gente acabou de ver lá no arquivo barra etc barra pswd. Veja que não tem nenhum membro, não há nenhum membro desse grupo. Claro, eu sou membro desse grupo. Mas como ele é meu grupo primário, não precisa aparecer meu nome aqui. Vai aparecer os nomes de outros usuários seus, acrescentar, tornar membro desse grupo. Certo? A gente usa isso, geralmente, para dar permissões de acesso a arquivos, que a gente também vai estudar mais para frente. Tranquilo? Muito bom. Então, este aqui é um arquivo simples, não tem muito segredo. É o arquivo barra etc barra group. Informações de grupos do sistema. Para a gente alterar estes arquivos, tanto o grupo quanto o pswd, ou seja, para acrescentar usuários, acrescentar grupos ou excluir usuários de grupos, o mais correto é utilizar os utilitários internos do sistema, os comandos do sistema e não editar diretamente os arquivos, porque isso pode ocasionar problemas, como por exemplo a corrupção do arquivo. Então, ao longo dos próximos vídeos, eu também vou falar sobre estes arquivos, sobre estes comandos. Que comandos a gente utiliza para gerenciar usuários e grupos no sistema Linux Fedora. E, claro, a maior parte deles serve em outras distribuições Linux também. Muitos dos comandos são padrão para todas as distribuições Linux, e alguns dos comandos que a gente vai estudar aqui são específicos mesmo para o Fedora Linux. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se você não se inscreveu ainda, e também visite o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.